Eu tenho um anjo, anjo da guarda Que me protege da noite e de dia Eu tenho um anjo, anjo da guarda Que me protege de noite e de dia Eu não o vejo, eu não o ouço Mas sinto sempre a sua companhia Eu tenho um guarda que é um anjo Que me protege de noite e de dia A toda hora e em todo lado Posso contar com a sua vigia Não usa arma, não usa força Usa uma luz que ilumina a minha vida Ele não, não usa arma Ele não, não usa força Usa uma luz que ilumina a minha vida Ele não, não usa arma Ele não, não usa força Usa uma luz que ilumina a minha vida Eu tenho um anjo, anjo da guarda Que me protege de noite e de dia Eu tenho um anjo, anjo da guarda Que me protege de noite e de dia Eu não o vejo, eu não o ouço Mas sinto sempre a sua companhia Eu tenho um anjo que me protege de noite e de dia A toda hora e em todo lado Posso contar com a sua vigia Não usa arma, não usa força Usa uma luz que ilumina a minha vida Ela não, não usa arma Ela não, não usa força Usa uma luz que ilumina a minha vida Ela não, não usa arma Ela não, não usa força Usa uma luz que ilumina a minha vida Oh, 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 oh Ela não, não usa arma Ela não, não usa força Usa uma luz que ilumina a minha vida Ela não, não usa arma Ela não, não usa força Usa uma luz que ilumina a minha vida Ela não, não usa força Ela não, não usa força Porque todos nós temos mais da guarda O Líguer tem mais da guarda O Papa tem mais da guarda O Lies tem mais da guarda O Presidente, o Presidente Tinha mais da guarda Outro vez Outro vez Outro vez Outro vez Ninguém está Outro vez 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 Outro Outroaze Outro vez Outro es Outro